Oiê! Pra você que não me conhece, eu sou a Mari E bom, como já deu pra ver aqui pelo título do vídeo, você viu em algum canto Hoje eu vim falar sobre compras de produtos oficiais de K-pop pela Shopee Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque antes de comprar álbum, né, produtos oficiais lá pela Shopee Eu tentei procurar alguma coisa, algum conteúdo aqui no YouTube E tinha muito pouco, se eu não me engano, eu assisti dois vídeos de unboxing De pessoas comprando álbuns pela Shopee e daí só tinha gringa Até porque as lojinhas que vendem já há mais tempo, produtos oficiais e tals Estavam com esse problema de mandar, de enviar as coisas direto da Coreia pra cá, né Então eu fiquei pensando como que seria esse envio Mas aí fui eu com a cara e a coragem, né, seguindo avaliações que eu achei Pela Shopee mesmo, pelos produtos E fiz, eu fiz duas compras já de produto oficial na Shopee Um já chegou, que tá aqui, é um álbum do TXT Enfim, vocês vão ver o unboxing passando aí Chegou tudo direitinho, bem embalado E o que me surpreendeu foi a rapidez com que o produto chegou aqui no Brasil Se eu não me engano, eu comprei ele no dia 26 de junho E ele chegou pra mim dia 15 de julho Eu vou deixar as datas certinhas aqui, tá? Porque agora eu realmente não vou lembrar Eu esqueci de anotar no meu caderninho aqui Mas eu sei que o álbum chegou em 5 dias aqui no Brasil Eu até comentei lá no Instagram Porque chegou muito rápido O álbum do Enhypen que eu comprei o ano passado Foi chegar esse ano, sabe? Tipo, demorou 6 meses pro álbum chegar Eu fiquei assim, surpresa com a rapidez Com que o álbum chegou na minha casa Né? No Brasil e na minha casa Chegou mais rápido da Coreia pro Brasil Do que circular dentro do Brasil E a outra coisa que eu comprei Foi um álbum do BTS Só que ele já chegou no Brasil Eu comprei ele depois de chegar o do TXT Porque eu queria saber, né? Como é que ia ser E como é que ia funcionar Se ia chegar realmente rápido Aí eu comprei Ele já chegou no Brasil também Chegou super rápido Acho que ele demorou, tipo, uma semana dessa vez Mas mesmo assim é muito rápido E é claro, né? Leva aquela uma semana Pro rastreio começar a contar Pelo aplicativo da Shopee e tal Mas, né? Tipo, o tempo de postagem que eles dão Que em uma semana você pode começar a rastrear O seu produto e tal Aquilo tudo bonitinho Mas, assim, em menos de um mês do pagamento Efetuado O produto estava na minha casa Eu fiquei muito feliz Acho que foi a compra mais feliz que eu fiz Na Shopee Sabe? Eu vou indicar três lojas aqui pra vocês Mas Deem uma olhada na descrição Eu conversei com algumas meninas De grupo de venda e troca E elas me indicaram algumas outras Além Das que eu já conhecia Bom, até agora O momento que eu tô gravando esse vídeo As três mais famosinhas Assim, lá na Shopee No aplicativo da Shopee São A K-Unboxing A K-Pop Merch E a Unis Unboxing Eu acho que é assim Unis K-Pop E a K-Pop Merch Ela tem Bastante coisa, assim Fora de álbum Sem ser álbum, sabe? É uma das melhores, assim Pra você comprar lightstick Porque tem De todos os grupos E tem, tipo, lançamento Eu vi que é do Treasure a lançamento Não lembro Mas Já tinha lá, sabe? Eles são bem rápidos Com essa coisa Eu tenho algumas diquinhas, assim Que eu não sei se todo mundo sabe Ou Conhece Da Shopee Pra você pegar Alguns cupons de desconto E Consegui mais desconto ainda Além de comprar mais barato, né? Porque Realmente os preços lá São muito bons Mas assim Por exemplo Esse álbum do TXT Que eu comprei Eu cancelei a compra Eu comprei ele primeiro Na K-Pop Merch E daí eu cancelei a compra Porque eu achei depois Tipo R$20 mais barato Numa outra lojinha Na K-Unboxing Mas na K-Pop Merch Você tem que ter cuidado Porque Às vezes Dependendo da hora Que você pede Que você faz o seu pedido A K-Pop Merch Envia já no mesmo dia Então daí Se você achar mais barato Em outra loja Não tem como você cancelar O que mais que eu preciso falar? Ai Agora Umas dicas Pra vocês Conseguirem desconto Entrem no perfil Das lojinhas Quando você vê O álbum Vê que tá um preço bacana Entra no perfil da loja E vê se eles estão Disponibilizando Cupom Porque eu comprei Duas vezes Lá Esses dois álbuns Com cupom de desconto Porque às vezes As lojas Lá na Shopee Elas dão desconto Só por você Simplesmente Seguir a loja O perfil da loja Então Na época Acho que era a Uni Unboxing Tava dando tipo 15 reais de desconto Só por você seguir A loja Sabe E daí eu comprei O meu álbum Com 15 reais de desconto Ele já tava num valor Super bom Eu comprei o Eu nunca sei falar o nome Desse álbum Oh Are you late As lojinhas assim Essas três que eu falei Elas geralmente Tem esse sistema De cupom Além do frete grátis Que você já tem Que é o cupom De frete Da Shopee mesmo Isso aí é a parte Ah Sobre Taxa Se eu fui taxada Gente Não Não Acho que é isso Gente Que eu tinha pra falar aqui Sobre a minha experiência De compra pela Shopee Ah Achou uma lojinha Na Shopee Independente Se for de álbum Se for de qualquer coisa Gente Olhem as classificações Mesmo se não tiver Classificação No produto Que você quiser comprar Entra no perfil Da lojinha Procura se tem Classificação Em algum Em algum dos outros produtos Não necessariamente Nesse que você vai comprar É Se tiver foto ainda De pessoas É Tipo Não de pessoas Né Mas Se tiver foto De pessoas De outras pessoas Que compraram Do produto É melhor ainda Porque Isso traz um pouco Mais de confiança Né Pra Pra gente Que tá comprando E tal Bom O vídeo já tá Ficando muito grande Então Vamos lá Pro unboxing E É isso Aproveitem O vídeo Meu Deus Aí veio aqui O cartãozinho Da loja A versão que eu peguei Foi essa Ai Gente Eu amo O conceito Dessa versão Aqui Boyfriend Material Sabe Gente Desculpa Eu tava muito ansiosa Por esse álbum Ele é fosco Que lindo Ai Calma Eu já vi o postcard Eu acho Não pode ser Gente Calma Calma aí Ai Calma 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 Ai Meu Deus Que coisa linda Gente É lindo demais Esse mini fotobuco Gente Esse fotoshute É perfeito Gente É muito Boyfriend Material Sabe Ai Olha que coisa Mais linda Tem Ó Yanjun Cadê Ah Meu amor Subi Oh Thank you Cadê O Cadê O Ryuka Ai Ai Gente Tão lindo Sério Tô apaixonada Por isso aqui Ai O CD Meu Deus Que coisa Mais linda E perfeita Desse mundo Olha isso Gente É lindo demais Esse fotoshute É lindo demais Ai É muito lindo Gente Eu tô apaixonada Ai Vem os adesivos Não tem jeito Ai Que legal Gente São duas cartelas De adesivo Tá O lyric book Ai É muito lindo Gente Que coisa Mais linda Sério A Big Hit Arrasou Demais Eles acertaram Demais Nesse álbum É muito lindo Magic É Ice cream Minha favorita O postcard O meu Bias Wracker Do Kpop Inteiro Eu não acredito Gente, que coisa linda Que coisa linda Eu queria muito esse aqui Ou o do Hyuninkai Detalhe, o meu baes é o Sub Mas eu queria o Hyuninkai Ou ele E veio o Hyunjung Eu tô surtando Meu Deus do céu É a mesma foto do Que tá no CD Ai gente, assim Não existo mais, eu tô surtando Que coisa linda Ok Álbum Gente Eu tava esperando esse álbum Pra mim decidir Se eu vou colecionar ou não Alguém do TXT E eu tenho o card do Bongyu e do Subin Então assim Subin ou Bongyu Subin ou Bongyu Ok Ok Subin Eu não acredito Subin Subin ou Bongyu Subin ou Bongyu 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 Eu não acredito Gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ai, eu não acredito Ai, meu Deus Ai, o que eu faço da minha vida? Não sei Quem eu coleciono agora? Não sei Lindo Ai, gente Essas fotinhas do Yunjun Que coisa Meu Deus do céu Esse filtro rosinha Nas fotos Jun Ah, Subin Ai, eu fico um pouco alterada Quando vejo o meu bias Ai, meu Deus Ai, ele é lindo Ai, eu amo essa foto Eu amo muito essa foto Ai, Bongyu 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 Uau Ai, gente Ai, ele é loirinho Tão lindo Ai, gente Que coisa mais linda Ai, que é isso? Os agradecimentos Uh, essa foto Eu tava esperando por essa foto Aquela cara de Eu vou te beijar horrores Meu Deus, menino Subin Tu passa isso comigo Veio Bongyu Veio o Bongyu E veio o Subin Que eu pedi Eu tô muito confusa Eu tô muito feliz E é isso Bom, lindos Espero que vocês tenham gostado do vídeo E que eu tenha ajudado vocês De alguma forma Se tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que se eu não responder Alguém responde No outro vídeo Falando sobre compra internacional Também de álbum Teve várias pessoas Que chegaram por esse vídeo E comentaram Ajudaram outras pessoas Então Comente aqui Que se eu não souber responder Alguém vai saber E bom Conclusão Sobre esse rolê De compra De produto oficial Na Shopee Procure o melhor preço Porque os preços Varia muito De loja pra loja Mas no final das contas É confiável sim Podem comprar sem medo Porque até agora Eu não vi ninguém Falando mal Tipo Exposed de lojinha nenhuma Nem no Twitter Eu só vejo o povo Falando bem Realmente E é uma outra alternativa Pra gente aqui do Brasil Que costuma esperar muito Pela entrega dos álbuns Então é isso Obrigada por ficarem até aqui Assistindo o vídeo Um beijo E até a próxima Tchau Tchau